Homem de 32 anos, baleado quatro vezes no rosto depois de invadir a casa da ex para assassinar o atual. Deu ruim, hein? Foi no distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima, e segundo a polícia, ele já vinha fazendo ameaças. De repente, foi o dia da casa. Os tiros foram disparados em um dos apartamentos deste imóvel, em Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, na Grande BH. Por volta das 7h40 da noite, eu ouvi mais ou menos em volta de uns três disparos, mais ou menos, né? E fiquei meio assustado, até achei que seria as funcionárias que tivessem deixado alguma lata cair, né? O autor da tentativa de homicídio é Jéfer Augusto Félix, de 33 anos. Ele teria invadido a residência do atual namorado da ex dele, armado e disposto a matar o rival de 28 anos. Mas só acertou a vítima em um dos braços, de raspão. O rapaz, que era alvo dos disparos, reagiu e entrou em luta com o atirador. Durante a briga, a vítima conseguiu tomar a arma de Jéfer Augusto e atirou quatro vezes contra ele. O portão ali é mais ou menos aberto, né? Ele subiu e aí ele só deparou com ele, tomando um susto, né? Aí conseguiu, né? Conseguiu ainda tomar a arma dele. E aí foi onde aconteceu a briga, né? Meu tio, se eu não me engano, acho que foi dentro de casa mesmo. Aí eu acho que o rapaz desceu, né? Eu suposto que tinha aí pra tirar a vida dele, desceu, né? E nessa que desceu, aí acabou de finalizar ele na porta ali. Os tiros atingiram o peito e o rosto de Jéfer. A PM foi acionada por vizinhos, a pedido do rapaz que atirou. O rapaz ao qual eu tinha tirado nele ficou esperando aqui na rua, gritando, né? Pediu pra chamar a polícia, porque no caso dele foi legítima defesa, né? Os dois homens foram socorridos pela polícia e levados para o hospital de Nova Lima. Jéfer Augusto estava inconsciente e em estado grave. Ele precisou ser transferido para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A ex de Jéfer contou à polícia que ele não aceitava o fim do relacionamento. E por ciúmes, uma semana antes, já havia feito ameaças de morte contra ela e o atual namorado. A mulher também ficou no local à espera da PM. Ela estava, assim, nervosa, né? Por ser mulher, pela situação, né? Nervosa, mas assim, ficou junto com ele até o final também, entendeu? Porções de cocaína e duas balanças foram encontradas pela polícia militar na casa de Jéfer. Duas armas, uma delas usada na tentativa de homicídio, também foram apreendidas. De acordo com a PM, o suspeito já tinha passagens por outros crimes, como roubo e tráfico de drogas. Segundo a polícia, Jéfer Augusto Félix será enquadrado por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele está internado no Hospital João XXIII, em BH, com escolta policial. O rapaz que foi baleado no braço foi ouvido na delegacia de plantão e liberado por ter agido em legítima defesa. O rapaz que foi baleado no Hospital João XXI, em BH, com escolta policial.